Eu falei agora há pouquinho a hora que a gente saiu pro intervalo? Né, Tia Lítio? Vem aqui comigo! Ai, o lindezinho já tá por aqui? A gente vai agora com o Yuri Macri, meu amigo querido, gente que eu amo. Yuri, eu não te vi, né? Feliz ano novo pra você. Muita paz, muita saúde. Eu falo que eu sou a mãe dele, mas ele é um filho, olha, que não me respeita. Ô, Yuri, conta pra mim. Primeiro, para de rir, menino. Conta pra mim, porque olha só, o Yuri tá num restaurante lá de Rio Preto, ao vivo, esse final de semana, já vem lá do Natal, né? A gente comeu muito, aquela leitoa gostosa. Quem comeu aquela leitoinha aí? Comeu o Tchelo? Uma leitoa gostosa, né? A gente se farta bastante, come muito. Ai, o que sobra de um dia, a gente guarda pro dia seguinte, pra soca, come durante a semana toda, porque às vezes é tanta coisa que vai sobrando, a gente vai fazendo outros pratos, incrementando, e aí tem aqueles quilinhos a mais. No início do ano, a gente fala, olha, vou começar o primeiro dia do ano só comendo alface, fazendo regime, no suco detox, numa caminhada na represa, só que não. Você vai fazer isso? Vamos saber do Yuri, porque o Yuri tá lá pra mostrar o que o pessoal tá comendo hoje, se o pratinho tá gigantesco, se o pratinho tá menor, e também eu acho que você vai dar dicas pra gente, né? Yuri, boa tarde pra você! Oi, Josi! Oi, mamãe! Opa, não pode falar, mamãe, né? Uma boa tarde pra você e pra todo mundo que tá assistindo o nosso Balanço Geral. Primeiro dia útil de 2022, e como você mesmo falou, tô aqui num restaurante que fica aqui pertinho da Avenida Murchidion, sem Rio Preto, e exatamente, a gente vê o pessoal todo aqui, já comendo, hora do almoço, aqui a gente vê inclusive o nosso amigo, conversei com todos eles, antes de entrar aqui ao vivo com você, Josi. Mas antes de falar com essas pessoas, de saber sobre esse prato deles, olha, vamos mostrar aqui, Gil, como que tá esse self-service, né? O que foi exposto aqui no buffet, olha, muita salada, tem muita coisa. Mas, a gente chegou aqui há cerca de 20 minutos, e a gente percebe que o pessoal não tá vindo muito aqui nesse aparador que foi colocado com todas essas opções. O que o pessoal tá gostando mesmo, Josi, é dali, do arroz, do feijão, da carne. Vou passar aqui, Gil, pra gente ver como que tá esse prato aqui. Vamos acompanhar esse nosso amigo montando esse prato? Tudo bem? Boa tarde. Tá montando esse prato, não pode faltar o arroz e o feijão, né? Não pode faltar o arroz e o feijão. E a salada, comeu muito no fim de ano? Bastante. Mas, o arroz e o feijão, a farofa ali tem, e tá legal, né, essas opções que o pessoal colocou aqui hoje? Não, muito bom, sim. Muito bom. A farofinha também não pode faltar, né? Não pode faltar, mas foi o que eu te disse, o pessoal tem a opção da salada aqui, Josi. Mas o pessoal mesmo vem pra esse aparador. A gente vai lá no caixa, conversar com o dono aqui desse self-service, pra saber como que ele montou, então, essas opções neste primeiro dia, dia em que as pessoas acabam aí optando por opções mais light, né? Opções mais leves. Vamos conversar aqui? Deixa ele só finalizar aqui, ó. Tudo bom com o senhor? Como que o senhor tá? Como que foi, então, montar essas opções aqui pro pessoal hoje? É, sempre começo do ano, na verdade, depois das festas de final de ano, a gente sempre tem que dar uma melhorada. Na verdade, é dar uma acalmada no cardápio, porque as pessoas aproveitam da festa, principalmente a bebida, né? O consumo de bebida cai muito, então você tem que estar melhorando, mais uma alimentação mais leve, mais saudável. Hoje a gente resolveu fazer um tutu de feijão, alguém queira um caldo, alguma coisa, ele tem a opção. Ele não ficar só no arroz, no feijão ou na carne. A gente vai mudando, vai variando, mas o consumo de bebida mesmo que acaba caindo, consumo de... A alimentação, ela praticamente é normal, porque a pessoa, geralmente, nesse horário, ela tá trabalhando, ela precisa se alimentar bem. Mas foi que eu percebi, o pessoal acaba vindo mesmo aqui no aparador, no buffet, que estão as carnes, que estão... Que está o arroz, o feijão, a farofa, tem a salada, a opção de fruta, mas o pessoal vem pra esse carro-chefe mesmo. Sim, porque é o público que tá trabalhando, né? Ele já acabou a festa, ele tem que sair pro trabalho, é o que acaba acontecendo. Ele precisa se alimentar bem, então a gente resolveu fazer um tutu de feijão, dar uma mudadinha no cardápio, pra que ele possa ter uma semana mais tranquila. Show de bola, muito obrigado. E ó, feliz 2022 pro senhor, muito sucesso. Vamos conversar aqui, Josi, com esse nosso amigo, pra saber, ó, o prato dele tá bonito, hein? Tudo bem com o senhor? E aí, muita salada ou optou mesmo pelo arroz, pelo feijão, pelo frango? Pelo feijão, macarrão e frango. Salada hoje não? Hoje não, só em casa. Só em casa, gostei dessa frase, salada só em casa. Um feliz 2022 pro senhor, tá bom? Vamos conversar com mais uma pessoa, porque eu sei, Josi, que prepararam um prato pra mim. Gil Barbosa, nosso negrafista, cheguei hoje na Record, falou que eu tô mais gordinho. Então, eu não sei o que aconteceu. Preparou um prato aqui pra mim, daqui a pouco a gente vai mostrar. Mas olha aqui, esse pessoal é exemplo, hein? Salada! Olha aqui, Josi! Não é meu não. Não é seu? De quem que é então esse prato? É do outro, amigo? Mas parece que é seu, poxa. Parece só, né? Mas ó, fala pra gente, comeu muito no fim de ano? Graças a Deus, né? Fartura, ainda bem. Graças a Deus. Mas ó, o prato desse outro amigo nosso aqui, ó, também tá bem verde. Tá bem saudável. Sem fechão, só arroz, carne, salada. E tem que começar o ano fit. Só fit, só. Comeu muito no fim de ano? Comeu, ó, comeu bastante. Graças a Deus. E bebeu bastante, falou que bebeu bastante. Mas é isso, Josi, a gente vê que o pessoal, tem aqueles que gostam de comer um pouquinho de salada. Ali chegou o nosso amigo da salada, vou voltar lá, ó. Aqui, ó. Era aquele que a gente tinha conversado no início, ó. Além do prato dele que ele tava montando lá com bastante arroz, feijão, linguiça. Olha o tanto de salada ali. Tem que ficar tudo fit mesmo, né? Tem que ficar, combinar tudo certinho. Obrigado, tá bom? Ó, um feliz 2022 pra vocês, de muito trabalho. Obrigado pela participação. Como eu disse, Josi, Gil Simar Barbosa disse que eu tava um pouquinho mais gordinho. Preparou um prato pra mim aqui. Eu acho que é com muita salada. Mas, meu Deus do céu. Eu tô vendo esse prato aqui, tá, Gil Barbosa? Eu vou sentar. Vou sentar aqui. Aí, Josi, meu prato. Oi, Yuri. Segundo o Gil, esse é o meu almoço desse primeiro dia útil. Acho que eu exagerei bastante. Oi, Yuri, meu querido. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, tá bom. Ó, aí é um restaurante popular, aqui em São José do Rio Preto. Eu já fiz diversas matérias ali. E o pessoal que pega no pesado, que começa 2022 trabalhando, tem que comer, né? Quem trabalha tem fome. É por isso que muita gente aí faz aquele pratinho bem feito, gostoso. A gente viu linguiçinha, macarrão, saladinha. Teve um rapaz lá que falou que saladinha não, ele come em casa. Tem gente que mistura salada. É claro que é indicado aí, uma boa refeição, a gente sabe que é indicado pelos nutres, pelos nutricionistas, que você tem que fazer aquele balanceamento, né? Tem que colocar proteína, tem que colocar um pouquinho de carboidrato, tem que ter a verdura, os legumes. É muito importante. Começou o ano, vai um pouquinho de leve, né? Vai fazer uma dietinha. Procure um profissional também qualificado aí pra poder te orientar, pra que você não faça aquela dieta muito restrita. Passe mal depois. Mas se tá muito cheinho, pra dar aí uma aliviada, vale começar comendo um pouquinho, uma sopinha, uma saladinha e você não vai comer nada. O prato tá limpo? Vai lá e se serve, menino. Tá limpo. Eu vou montar aqui um prato ao vivo. É de graça? Porque o Gil Barbosa, eu não sei. É na permuta? Pode ser? Mas vai, depois eu pago qualquer coisa. Escuta. Traz uma marmita pra mim. Ó, vamos montar aqui. Traz uma marmita pra mim. Pode ser esse prato aqui, Josi? Ó, vamos colocar. Coloca. Monta um prato saudável com uma saladinha. Ei, Yuri, gente. Aproveitando pra fular boia. Ó, vou fazer um algo bem... Pra fular boia de graça hoje. Ó. Que delícia. Cenourinha. Que fome que a gente tá aqui no estúdio. Ó, vamos... Que delícia. Eu vou pegar aqui uma laranja. Uma laranja. Você gosta de laranja? Tem que ter um pouco de proteína, né? Tá bom. Tá bom? Ah não, Gil Barbosa não deixou. Peraí, vou falar aqui, Gil. Já tá bom, já. Já tá bom. Já tá bom. Então é isso, ó. Meu almoço... Tá bom. Pra esse primeiro dia útil é aqui, ó. Coloca um filezinho. Na salada, no legume, nessa laranja. Coloca um filezinho de frango. Faltou um filezinho de frango. Depois eu pego lá. Ó, já que você tá aí, enrolando... Acho que tem lá. Vamos lá, ó. Você vai trazer uma marmita pra mim. Deixa eu pegar um filé de frango. Posso pegar? Pode. Você vai trazer uma marmita pra mim, tá bom? Vem cá. Uma marmita pra você? Isso. Mas ainda... Ainda não caiu o pagamento. E daí? Eu tô sem dinheiro. É ano novo, meu bem. Ano novo. A gente tem que começar agradando os amigos. Com gratidão. Tá bom? E, Uri, um beijo pra você, lindez. Obrigada. Deseja aí pra todo mundo do restaurante. Tchau, mamãe. Um beijo. Deseja aí pra todo mundo do restaurante o Feliz 2022. Obrigada por eles terem nos recebido. Pra todo mundo que tá aí almoçando, né? Daqui a pouco volta pro trabalho. É isso. Um beijo. Feliz 2022 pra vocês. E eu quero a minha marmitinha. Não vem com essa, não. Vai comer, Yuri. Deixa ele comendo lá, lindezas. Deixa ele comendo que a gente segue aqui com o nosso balanço geral.